Fala galera, beleza? Aqui fala Luiz e hoje tamo pra mais um vídeo pro canal Monster Legends Brasil. Galerinha, no vídeo de hoje vamos fazer a review do monstro do passe grátis, a Kálida, ou Kálida, sei lá. Acabei de pegar ela no passe aqui, mano, ela tá no passe grátis, né, veio em labirinto também, mas o povo só consegue pegar ela no passe grátis, de graça, né, só fazer as missões do passe. E no vídeo de hoje a gente vai fazer a review dela e testar em batalha aqui, review da Kálida nível 100, veio com o slot bloqueado aqui, mas tudo bem, tá bom? Então, vamos já chocar aqui essa Kálida, galera, e já vamos fazer a review aqui, meu parceiro, pra gente ver se essa monstro do passe grátis presta ou não presta, né, então vamos dar uma olhada nessa parada aí, meu parceiro. Bom, galera, então a Kálida aqui no nível 100 ficou com 16.104 de poder, 387.000 de vida, 11.209 de velocidade e a resistência de 180. Na sua característica, ela tem imunidade a medo no ranking 0, né, imunidade a medo é aquele efeito de controle que pode parar o inimigo por até 3 turnos, Então, é uma característica que vai... é, tem poucos monstros que tem o efeito medo, mas ser imune a medo é até legal, porque o medo é realmente um efeito de controle bem apelão. Aí no ranking 1, ela fica com a imunidade a ignição e combustão, que não é tão interessante, visto que ela é de fogo, né, então a combustão e a ignição já atira pouca vida dela, Mas o inimigo pode aplicar, por exemplo, uma fraqueza de fogo nela, e aí a ignição e a combustão, que iria tirar muito dano dela, quando ela tiver com a fraqueza de fogo, não vai, né, porque ela é imune. Então, pode ser útil em alguns casos, mas normalmente não é tão. E no ranking 3, imune a medo, imune a combustão e ignição, e no início da batalha começa aplicando combustão em todos os inimigos. Se fosse ignição no início da batalha, seria bem melhor, com certeza, a combustão é um efeito que basicamente tira pouca vida, comparado às outras, as torturas, mas monstros de natureza vai tirar bastante, né, mas ok, com ignição seria melhor. Habilidades aqui, ó, surto básico, causa dano de fogo moderado ao inimigo e aplica combustão, é zero recargue, zero resistência a esse ataque. Fissura, aplica ignição a todos os inimigos. Pluma nociva, aplica atordoar duas vezes em um inimigo, né, que é o dobro de chance de acertar o atordoamento. Fumarola, causa dano de metal moderado e aplica tontura a todos os inimigos. Tem aqui o Erupção Explosiva, que causa dano de fogo imenso ao inimigo, aí já é um dano mais insano, né. Colapso do Setor, causa dano de metal moderado e aplica atordoamento e tontura a todos os inimigos. Erupção Efusiva, causa dano de metal imenso ao inimigo, olha só, dois ataques de dano imenso, um de metal e um de fogo. E tem o Câmera de Magma, que causa dano de fogo moderado ao inimigo e aplica combustão e ignição no inimigo. Cara, gostei, mano. A monstra tem dano, tá? Você tá maluco, ó, dano imenso de metal, dano imenso de fogo, um individual que aplica duas torturas, combustão e ignição, além do dano, que é moderado, né, mais baixo, mas tem as torturas pra compensar. E um grupal com dano legal até, que atordoa e aplica tontura. Interessante. O especial Enxame e Sismo, causa dano de fogo moderado e aplica mega atordoamento e fraqueza de fogo a todos os inimigos. Ok, ok. Bom, nas Relíquias ela tem Espada e Máscara, que são as Relíquias padrões pra Striker, né? Padrão de Striker é Espada e Máscara ou duas espadas. E ela tem Espada e Máscara que são realmente Relíquias muito boas pra Striker, né? A Espada pra aumentar o dano dela. E a Máscara é pra regenerar a resistência dela quando ela ficar sem. Ela é de fogo e metal, né? Então ela vai receber crítico de água e também vai receber crítico de magia. E ela vai dar crítico aí em natureza e também vai dar crítico em luz, tá bom? Ok, ok, ok. Cara, gostei. Sinceramente, gostei aí, mano. Vamos ver em batalha aqui. Vou colocar as runas nela, é um strike, então ela tem que ter força. Vou colocar aqui, como ela veio com dois slots bloqueados e eu não vou abrir o terceiro pra não gastar já é à toa. Eu vou colocar duas runas de força pra gente ver, tá? Mas o padrão pra ela é duas de força e uma de velocidade individual. É as runas padrões e dependendo da sua estratégia muda. Mas o padrão é duas de força e uma de velocidade individual. Vamos ver aqui a Cálida, a Monstra do Passe Grátis em ação. Vamos lá então, galera. Let's go Camol. Testar aqui na Caverna de Ascensão. Deixa eu só pôr a Cálida aqui. Ela é de fogo, ok. Já tá aqui a nossa Cálida. Então vamos ver essa Cálida aí, mano. Como é que é os movimentos dela, se ela tá interessante ou não tá. Meti duas runas de força nível 8, tá? E ela tá nível 100. Vamos ver como é que ela se sai com duas runas de força nível 8. Vamos começar usando aqui, ó. O Harald, ele é de natureza, né? Então vamos usar o individual de fogo. É dano de 70%, cara. É um dano imenso mesmo. Vamos ver o dano que ela vai causar. 326 mil, cara. Muito bom, considerando que ela tá nível 100. Apenas com duas runas nível 8 de força. É bastante dano no individual de fogo, cara. E é um individual de dano imenso, cara. Muito bom mesmo. E o bom é que ela tem também individual de metal. Então, tipo, se o monstro for de natureza, você usa um individual de fogo nele pra dar crítico. Mas se o monstro for de luz, por exemplo, você tem a outra opção. Que é usar o de metal, cara. Que é o mesmo dano, né? 70% dano imenso. Só que de metal. Só que esse ataque de metal é dois turnos pra recarregar. O de fogo é três, né? Então o de fogo acaba sendo maior. Mesmo sendo basicamente o mesmo ataque. Só muda o elemento. Mas o dano, o de resto, é praticamente igual. Tá bom? Vamos deixar os caras atacar aqui. Vou meter agora o grupal da cálida. Que esse grupal, ele é um dano até legal, cara. Eita. Aqui. Causa dano moderado. Aplica atormento e tontura, tá? Tontura é ruim. Mas vai atordoar. E já vem o dano junto, né? Então, realmente, é um grupal até interessante, cara. Curti pra caramba. A próxima aqui. Agora são duas ondas, galera. Eu vou ver como é que a cálida vai se sair. Vamos usar agora esse aqui, ó. Vai amassar, velho. Vai amassar. Vai amassar, velho. Porque ele é de natureza. E esse individual aqui aplica, além do dano, né? Vai aplicar combustão e ignição. Que iria tirar muita vida dele, velho. Por ele ser de natureza. Só não vai tirar porque ele vai morrer, né? Mas combustão e ignição juntas. Não sei, certo? Acho que combustão é 15 ou é 10% de dano. E ignição é 20, é 25. Alguma coisa assim. Mas, cara, só sei que amassa os monstros de natureza lá. Aplicou as duas torturas. No caso, ele vai morrer ali. Então, nem vai dar pra ver o dano da combustão e ignição nele. Mas, de qualquer forma, é um individual com dano legal até. Não é fraquíssimo. Também não é forte. É um dano legal, ok. E a tortura compensa, né, velho. Porque, pô, ignição e combustão em um inimigo, se ele for de natureza, ele pode, basicamente, dar tchau. Sinceramente, ele pode dar tchau pra partida. Porque, eita, quem deu tchau pra partida foi meu piripando aqui, hein, cara. Aí é brincadeira de mau gosto, né, velho. Eita! Mano, eu vou perder, velho. Não! Ainda bem que eu tenho outros monstros pra terminar essa masmorra. Meu Deus, cara. Como que eu perdi isso? Não, não vou perder, não, parceiro. Ah, tem outra onda. Ah, velho. Perdi, galera. Eu não acredito, mano. Tá, enfim. Ignora. Finge que isso não aconteceu. Vou voltar lá pra nossa querida... Esqueci o nome. Nossa, fiquei impactada aqui agora. Vou voltar pra ela lá pra dar minha opinião final sobre ela. Na minha humilde opinião, a cálida, considerando que é de passe grátis, é legal pra caramba, velho. Além da característica imunidade a medo prestar, o resto não presta, tá? A imunidade a medo também é uma característica até legal pra enfrentar Tchululu, por exemplo. Não são todos monstros que apliquem a medo, né? Então a gente tem que levar isso em consideração. Mas o medo em si é um efeito bem roubado. Então ele ser imune é interessante até. De resto, as características não são tão interessantes. A imunidade a combustão e ignição só vai servir pra praticamente quando a cálida tiver com fraqueza de fogo. Pra ela não tomar muito dano. De resto, vai dar pouco dano. A imunidade a combustão e ignição se ela não for se imune. Mas ela é imune, ok? E a combustão no início da batalha é bom pra monstros de natureza, né? Basicamente. Nas habilidades aqui, cara, danos imensos. Dois ataques de dano imenso, um de fogo e um de metal. Variando os elementos, que é muito bom pra ela poder dar crítica em dois elementos, né? Ao invés de só um, por exemplo, se ela tivesse só um individual de fogo. E ela tem um grupal de metal, que aplica atordoamento. Muito interessante. E outro individual com as torturas. A combustão e a ignição em um inimigo, que é legal pra caramba também. E as relíquias aqui, espada e máscara, que são relíquias muito boas pra striker. Em geral, a cálida, na minha opinião, vai ajudar muito iniciantes como striker. Porque a cálida é legal pra caramba como striker. Vai ajudar muito a galera iniciante. A galera que é avançada no jogo provavelmente vai pegar a cálida nível 100. Eu não sei se eles vão querer gastar fruto nórtico na cálida. Porque tem strikers melhores alpinos, tá ligado? Mas é uma coisa pra se ver, né? Ela pode ser útil pra guerra. Até mesmo pra... Eu ia falar que ela pode ser útil pra coliseu. Mas ela não tem nenhum ataque que ela duplica o dano. Que ela triplica seu dano. Se ela tivesse, com certeza, ela seria útil pra coliseu. Pode ser útil também, tá? Se você usar uns suportes junto com ela, ela tem dano imenso de metal e fogo. Cara, ela pode ser útil pra coliseu. O difícil é a galera querer upar, né? Porque nós já temos strikers muito interessantes aqui nesta era alpina. Por exemplo, aqui nós temos o Erafaz, que é o melhor striker da era alpina. Mad Country. Temos o Olan. Temos o Bandoleiro aí, velho. Então, tipo assim, tem uns strikers interessantes. Mas a cálida não fica muito pra trás. Na minha opinião, ela mostra muito boa. Considerando que é de passe grátis, eu daria uma nota 8,5, 8 pra cálida. Tem características ok, habilidades boas pra striker e relíquias boas pra striker. Acho que aí uma nota 8 é um justo. 8,5 por aí. E a review foi essa então, pessoal. Espero que vocês pegam sua cálida aí, mano. Quem não comprou o passe não vai conseguir pegá-la ainda. Porque quem não comprou tem que fazer todas as missões diárias quase no final do passe consegue pegar, tá? Mas quem comprou já tá conseguindo pegar aí, só completar as missões que já pega, tá bom? E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu. Deixa o like, se inscreve. Falou. E um salve pro Salagmit que tá editando esse vídeo. Tamo junto. Fui.